Fala galera, seja bem vindo a 2Players, estamos aqui mais uma vez para jogar Ghost in the Shell, pegamos aqui para vários personagens, tá vendo? Pode ir liberando, os personagens estão droidos, então eu tenho liberado os 3, mas é um lugar de cada um com sua habilidade, sua barreira, então eu acho que tem muito ouvido, jogar esse aqui, já aprimorei aqui eu acho que a gente tem uma habilidade. Tá vendo? Fica pancadão, vou dar uma partida rápida aqui para vocês verem, eu acendo aqui um desenho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui. Tipo Warface, tipo combate Charm, eu sempre compro a K47, eu gosto da K47. Mesmo que eu não sei lá melhor, tem que ser uma arma de tiro rápido, uma arma com bastante tiro. Eu estou acima provando, vamos cómoda! Há uma arma de tiro Vou apontar! Fára para止a! Aponte em seu黨w. Fára para consumir a Eu tenho uma surpresa para você! Ai! Poxa! Sniper! Sniper! Não sei! A gente meteu um loucurão ali. Tem um tipo de modo de batalha ali. Eu tenho uma habilidade especial que eu dou. Caralho! Foda! Vai! 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 Bola abaixo! Eu vou te ver aqui! Foda! Caralho! Foda! 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 É legal! Tem aqueles joguinhos em estilo... Filoteio, morte e pá! Tem muita história só do que eu tenho. Não! Ai caralho! Me meteu a cara lá! Nada de energia! Ninguém está passando a estação! Não é? Caralho! 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 Vamos! 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 O que é isso? Ele joga isso Ele joga isso Ele é bom Eu vou ter isso Atenção! Nossa, caralho do meu lado! Eu tenho essas habilidades de invisibilidade que é da mulher que eu preciso de mim. E eu estou do meu lado. Caution! Seja o drone que está chegando! Passei! Atenção! Não ganha nada de um lado! Atenção! 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 Na cara do céu! Atenção! 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 Esteem! Estimando! Estimando! Então, ele vai ter o problema, né? Desta uma nova, ela vai ter o jogo. Começando um protocollário do Cyber Frame. Quando encontrar o esforço! Muitosentos de equipamento. Usar os ossos. Chacr! O que? Tem uma arma diferente. Tem uma arma diferente, né? Tem uma arma diferente aqui. O cara segurou o nosso? Não, não. Ah não, não é. Tem que pegar aqui. O olho está porra. O que é o inimigo? Não tem uma arma. O que é o inimigo? A metade do ataque do enemy que tem que fazer vulnerável aos ataques. Desculpe, não esqueci o inimigo. Tava doendo. Vamos pegar a galera, vamos pegar a galera. Pate, se você puder ir para a frente. Eu tenho uma pequena surpresa para você. Tentar pegar esses caras aqui na base. Nossa, derrubaram rápido e invadiram esse porra. E aí? Está woma quem está acontecendo? Ok, Vou fazer isso agora! Boa! Ah! Gratado! Não sei! Esse aqui tu pode... Com interesse não pode ter um pouco aqui. Será? Tem um pouco curto. Foda! 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 Beleza! Fica aberto! Foda aberto, seu ent.'" 83 CHICAMBA Investigamos oSean están alterados, kunne d anger seinas. Bem, vamos ver se você não tem um tiro. Vai poder ver a coisa cara. O que é o ISO? Vamos matar esse jogo cara. Vai perder uma pessoa. Vendo a sua derrota. Levando, eu tenho certeza que vai ter um tiro. Então galera, vamos lá de novo! Agora é a opção da munição de um tiro do CS. 4 contra 4. Vamos ver os golpes aqui. Vamos enviar um pouco de surpresa, o Seeker Drone está fora. Nossa, meu deus! Demora, ué! Grenada está quente! Cyber Sentry, pronto para a ação! Reloadando! Reloadando! O inimigo está usando um armadilhado para o ataque! Armadilhado! Reloadando! Associação! Seeker Drone, apareça! Rescite! Seeker Drone, apareça! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho! Ganhei a arma! Ganhei a arma! É bem no estilo do CS, vai para a partida. E a arma! Enemies spot! E aí E aí E aí E aí O A 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